Fala pessoal, o Dias Gonçafadinho aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Epic Galera, o Minecraft Epicão da galera que a gente tanto gosta com Zé Bostola e Zé Pistola Estou até hoje conversando ali nas cadeiras, mano Eita rapaziada, que conversa Galera, tudo bom com vocês? Lembrando, se você escuta e a sério, eu peço encasamente que você Deixe seu like no vídeo Deixe seu joinha pessoal, que é muito importante para apoiar o feedback dele Eu conto demais com seu apoio pessoal Vamos tentar bater uma meta de 50 mil likes nesse vídeo Deixe seu joinha, explode, explode, explode Mostra que você gosta do épico, deixando seu joinha E vamos que vamos para o episódio de hoje, que vai ser uma parada legal Eu tive uma ideia aqui galera, e meio que uma ideia foi levando a outra e outra e outra Eu vou explicar isso melhor, mas eu queria conferir uma parada Vocês sabem que eu sequestrei os animais do Cauê, do Spock e da Malena Eu sei que o do Spock, ele já pegou a cascuda aqui Ih, aí eu vim ver galera, onde devia ter o pretinho? Olha só galera, não está mais aqui O pretinho também foi levado, o Cauê pegou ele e deixou essa placa Pessoal, eu voltarei Vixe, maluco, eu voltarei É, eu estou sentindo que alguém vai querer se ligar de mim em breve Pode vir Cauê, pode vir, eu estou preparado Ai Midas, você está ferrado Alguma coisa me diz que... Nossa, será que vão sequestrar o Midas? Midas? Calma, vai ficar tudo bem, porquinho querido, vai ficar tudo bem Bom, galera, o que que acontece? Tudo começou com a minha vontade de querer encher mesmo esse tanque de experiência Deixa eu até passar os meus aqui, pronto O tanque, como vocês podem ver pela beiradinha de parede de marble Ele está longe de ficar cheio A porcentagem de preenchimento dele está de 6.386 Só que tem um espaço de 16.000 Então eu não cheguei nem na metade ainda de encher o tanque Aí eu pensei, como eu posso conseguir bastante experiências? Aí eu... Galera, o que que vocês acham da gente matar uns monstros? Fazer uns... Pegar esses monstros aqui da Big Beta? Aí, a gente vai pegar bastante experiência E ainda vai conseguir craftar mais Big Beta O que que vocês acham disso, pessoal? Muito legal, né? Ah, eu adorei a ideia Aí o que que eu vou fazer, galera? Jazz Ghost Fadim está de volta Então eu vou fazer o seguinte Primeiramente Eu vou pegar aqui e vou depositar a espada Que eu não vou usar agora Vou pegar aqui Vou depositar Onde é que está a de experiência? Está aqui, ó A de XP fica aqui Pã, pã, pã Pã Ah, é Vem parar aqui na minha roupa É isso Beleza Pronto Agora sim Está aí o de XP E agora Eu vou dar uma limpa no meu menu Para eu poder pegar todos os ovos É... Que dá para você poder craftar lá Big Beta Que dropa índices, né? Dos monstros E eu vou pegar aqui A minha querida Royal Guardian Beleza, pessoal Jazz Ghost Fufadim está de volta Não, pera, 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 pera Ah, e agora sim Jazz Ghost Fufadim está de volta E pronta para destruir Eu já estou aqui embaixo Para a gente poder facilitar, né? Matar os monstros Eu peguei dois de cada, galera Aí a gente vem aqui, né? Faz aquele esqueminha de Puxar a parada Só que, né? Aquele também velho esquema Peguei... Ah, tá, é Vamos pegar aqui Nossa, esse que é o problema Quer ver primeiro Quanto XP vai dar? Vamos lá Fazer o seguinte, ó Eu vou matar o que? O crack O crack é chato, viu? Não, até que foi rápido dessa vez Aí, ó O que acontece? A gente... Nossa, fica cheio de item Calma, cadê o dente do Billy Ignite? É, eu não consigo achar os negócios, mano Caraca, é Onde você deixou o seu dente? É tanto item, velho Que... Mano, eu não estou achando Será que eu peguei já? Eu não posso desperdiçar Alguém está vendo esse dente? Ah, mano, comei só as minhocas, mano Ainda bem que eu já tirei minha bota Para elas não roubar Caraca, mano Ele não dropou esse dente? Eu voltei lá na base Peguei mais um, galera Porque, realmente, eu não estou vendo o dente dele Em lugar nenhum, mano Eu vou, inclusive, fugir dessas minhocas chatas Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar outro bicho aqui agora Vamos ver Eu quero ver até quanto de XP, ó Já tem 26 de XP Peraí, ó Aqui, ó Agora a gente vem Pronto, beleza Ahn... Aí a gente... Nossa, esse aqui vai ser difícil Ter todos os itens Por causa que já tem ovo demais Ovo vai ficar Pega o Big Run Olha o tanto de XP que dá dano, mano Era isso mesmo que eu queria fazer, galera Só que vai levar muito tempo Por causa da quantidade de ovos e itens, cara Ixi Eu devia ter trago um baú aqui, pessoal Que ia ficar mais fácil Aí, pronto Peguei um baú lá Coloquei aqui Ótimo A gente pode guardar algumas coisas Que a gente não está usando agora Por exemplo, isso aqui tudo e tal E aí fica mais fácil agora A gente pode ir depositando esses itens também Da Big Berta, ó Pã, pã Pã Que aí a gente só fica com os itens necessários, ó Beleza Vamos ver quantos de XP a gente vai conseguir Fazendo duas Big Berta Mano, essas minhocas são muito chatas Essas minhocas são muito chatas Vamos afastar um pouquinho Que está cheio de item aqui, né, mano Vortex O Vortex, como ele acumula Cadê o Vortex? O olho do Vortex O olho do Vortex Mano, está dando uns bugs, velho, estranho Ele não está dropando os itens, velho Cadê? Gente, cadê o item? Mano, está tudo bugado, velho Cadê o olho dele, gente? Ah, finalmente pelo menos um dropou Aí a gente pega o XP aqui Que era o objetivo inicial Mas a gente vai ter mais Big Berta Eu só estou frustrado, mano Estou frustrado demais Tá, beleza Vamos pegar aqui o Sea Monster Dropou o item pelo menos Graças a Deus Pegar mais um Sea Monster também Que eu acho que acumula Vai dar dois aqui, ó Pan, beleza Pega esses bichos tudo, né Hercule's Beetle Pega aqui O martelão está aqui Só se os negócios estiverem indo para dentro da terra, mano Aí tudo bem Mais XP? Já estou com 38 de XP, galera Maravilha E aí, galera Nós vamos matando E matando E matando Até a gente ter dois de cada Aê, rapaziada Olha pra isso, galera Mano, que coisa mais linda Eu consegui 49 de XP, galera Vamos lá Momento Ai, delícia Ah, que delícia Vai, vai enchendo Olha lá, subindo Bem devagarzinho Mas tá, ó Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Cara, é muito XP, galera Duas Big Bertas Me deram praticamente 50 de XP Olha isso, mano Tá subindo tudo, velho A gente não vai encher o tanque, galera Eu acho que não enche o tanque Mas Lindo demais, velho Lindo Olha isso, velho Caraca, mano Será que vai encher o tanque? Não, agora tá descendo muito rápido É, agora tá descendo Tá, 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 tá lá Vai indo cada vez mais rápido É, não encheu Mas Deixou praticamente cheio Falta só mais 3 mil de XP Pro nosso tanque Estar Cheiaço Beleza? Agora vem aquela parte gostosa, né Vamos craftar essa Big Bertas Em vídeo Que eu sei que vocês querem ver Big Bertas Que agora vem a segunda ideia Que veio disso, né De conseguir pegar a XP E que eu sei que vocês querem ver, mano É o que tá no título do vídeo, mano É a loja da Big Bertas É a loja de aluguel de Big Bertas Eu vou explicar melhor Já, já Deixa eu só Colocar aqui Aqui Mano, eu tô muito feliz, mano Eu tô fazendo Big Bertas granel, tá ligado? Aqui, será que Ó, esse aqui acho que dá pra fazer duas de uma vez só Quer ver, ó Porque todas essas aqui, ó São itens acumulados Dá pra você colocar um em cima do outro Não é que nem uma espada Que não dá pra botar duas espadas juntas Então você quer ser até mais rápido, ó Ó Peraí, tá faltando Não, já foi Um, dois Nossa Ah, dá pra juntar? Ok E aí Pra terminar Nós vamos fazer aqui Pá Por causa da espada não vai dar pra fazer, né Mas beleza Tudo bem Aqui, ó A gente põe Opa, tá errado aqui 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 Pra terminar Aqui E bota a espada Uma Duas Beleza, galera E agora Pra terminar Pra todo mundo ser feliz Pá Duas Big Bertas Duas Big Bertas Feitas aí, ó Rapidamente Rápido, mano Agora, galera Como eu disse Como eu já tô cheio de Big Bertas Eu tenho a minha Big Bertas Que eu utilizei Eu tenho a Big Bertas Que eu transformei numa Slice Essa aqui, ó Essas aqui São minhas quatro Big Bertas Eu tenho quatro Big Bertas Eu pensei Por que não fazer Na entrada da minha casa Uma lojinha de aluguel De Big Bertas Vai ser muito legal E onde vai ser A nossa lojinha? Para a alegria de muitos Pessoal Vai ser na cabeça do velho Muitos de vocês Estavam implorando Pra eu Nossa senhora Que demora Bom Muita gente Estava implorando Pra eu tirar Esse velho daqui Então chegou a hora De tirar O nosso querido velho Adeus, velhinho Você teve o seu desafio feito Você ficou bastante tempo Na série Mas agora Chegou a hora De dar lugar Para outra coisa aqui Que vai ser A loja do Jazz Ghost Alugue já Sua Big Bertas E mate Os monstros Mais difíceis E poderosos Do Minecraft Épico Venha já Você também Ser nosso cliente Aê Finalmente Depois de mil episódios Tá aí galera Vocês pediram O velho saiu O velho que era o desafio Do Spock Que eu fiz há muito tempo No Épico Mas vamos lá galera Vamos fazer a nossa vendinha Vai ser simples Eu vou trazer um pouquinho Mais pra cá Ou não Não, deixa aqui mesmo Deixa aqui mesmo Deixa aqui mesmo Vai ser o seguinte A gente vai botar aqui Dois, escadas Escada 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 Beleza Tá, aí Eu vou pegar essa seca aqui Eu vou colocar aqui 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 E aqui E a gente sobe Uns dois Vamos subir uns três Mano Sobe uns três De altura Beleza Aí a gente vai fazer Aqui pessoal Um listrado Não Eu esqueci disso Pera, pera, pera Fiz caca Pera, deixa eu arrumar Isso aqui galera A gente vai fazer um listrado De vermelho E preto Por que? Porque são as cores Da Big Berta Só que antes Eu quero pegar a madeirinha Aqui ó Tá escurecendo Tá Tá escurecendo Gente Beleza Fica bonitinha Nossa Loja de Big Berta Beleza A gente põe aqui Pode ser preto Agora dá Tá vendo Beleza Aí eu posso É Pode ser sim Beleza Tirar esse bloco daqui Que não ficou legal E aí a gente vem E pega o vermelho Beleza Opa Fiz errado Fiz errado Desculpa galera Fiz errado Rapaziada Nossa Mas o que eu tô fazendo Eu tô Eu tô Eu tô bugando a mente Jazz É isso aqui ó Vem tudo vermelho Não bug sua mente Não rapaz Aê pronto Pronto Aê pronto Ah Finalmente Agora sim Agora sim Aí o que eu vou fazer agora galera Eu venho aqui Vou pegar Aqui assim mais ou menos Tá meio lagadinho o servidor Mas tudo bem Mano eu não sei de que cor eu vou pintar isso aqui não Decidi Eu vou fazer de amarelo pessoal Porque a Big Beta Tem os detalhezinhos amarelo também né Então vamos lá Eu peguei aqui o martelinho Dessa vez tá tudo certinho ó A gente vem aqui Eu vou engrossar pelo menos a base Acho que vai ficar legal Aí eu vou pintar tudo de amarelo E aí olha só O que eu vou fazer galera Eu venho aqui Não é Eu vou fazer preto aqui Vou deixar assim Pelo menos por enquanto E aí eu vou fazer o seguinte ó Um, dois, três Pam, pam, pam Pam, pam, pam E a gente corta aqui ó Tira aqui ó Aí ó Vira um B de Big Beta Tá meio escuro de ver Porque tá à noite galera Mas vira um B de Big Beta Então ó É a loja da Big Beta É eu vou deixar o preto embaixo Eu acho que fica legal Esse traço preto aqui Eu só queria ver Será que fica mais legal Se eu engrossar tudo Talvez eu mude esse amarelo Depois pra argila Tá pessoal Vou ver Não é mais grossinho assim Ficou melhor Aí eu posso até fazer isso aqui ó Pera aí Deixa eu quebrar aqui ó Pronto é Deixa assim ó Aí ó O B de Big Beta E aí o que que eu faço Eu vou botar o chão primeiramente Desprus também né Põe aqui Aí eu põe aqui ó Botar aqui ó Alugue sua Big Beta já Beleza Você pode pegar Contanto que tenha Contanto que devolva mano Pode pegar à vontade Então vai ser um aluguel aí De Big Bertas galera Olha só Você vem Pega a Big Berta Usa ela Pra o que você precisar Pra matar qualquer monstro E depois Você vem E devolve a Big Berta Mano Legal demais Olha mano Ficou mó bonitinha Minha lojinha mano Tem um buraco aqui né Deixa eu tampar esse buraco aqui Que agora que eu vi Pronto Beleza Aí galera Feita então A minha lojinha de Big Bertas Loja de aluguel de Big Bertas Quem quiser vir pegar Pode pegar Pessoal Me ajudem Avisando todo mundo do Epico Que agora nós temos Uma loja de Big Bertas Na cidade E a armadura E espada Que nós vamos fazer hoje Galera São dos mesmos materiais Hoje eu vou fazer Armadura e espada Mais OP Do modpack Do Epico Sério Não existe armadura e espada Que eu conheça Mais poderosas Que essas armaduras E espadas Que a gente vai craftar hoje De verdade Elas são muito fortes mesmo Que são As armaduras e espadas De lama Eu vou fazer Um set de lama Hoje galera Nada mais poderoso Que uma boa E poderosa lama Ai ai Tá aí a armadura Tá aí Não Sério Deixa eu vestir antes Mano Eu quero vestir Que Royal Glass Que nada Que é full Lama Mano Trem gostoso Todo melecado Beleza galera Vamos lá então Opa Deixa eu desviar Desses ovos Essa espada É mó bonitinha Acho ela legal Beleza Vamos colocar aqui a espada Nossa Que legal E ai A gente põe a nossa armadura Querida armadura de lama Aqui Maravilha Olha que coisa gostosa Mas galera Eu vou ficar por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De mais do episódio Do Minecraft Epic Se vocês curtiram A lojinha De aluguel De Big Betas Não esqueçam De deixar o seu joinha E tamo junto pessoal Até a próxima Falou se foi Tchau rapaziada Tamo junto Tchau